E fora das arenas de disputas no Rio, tem algumas histórias envolvendo estrangeiros que estão acabando mal nos bastidores da Olimpíada. Dá uma olhada. O irlandês Patrick Hickey, da Comissão Executiva do Comitê Olímpico Internacional, COI, foi preso na manhã de hoje em um hotel na Barra da Tijuca. Ele é acusado de integrar uma máfia que estava vendendo ingressos ilegais no Rio. Segundo as investigações, o esquema faturava alto. Ingressos eram vendidos por cambistas por preços 30 vezes mais altos que o oficial. A polícia estima que o esquema de venda ilegal movimentou cerca de 10 milhões de reais. Antes de ser preso, Patrick Hickey, de 71 anos, passou mal e foi hospitalizado. A polícia tem mandado de prisão para outros três membros da Comissão Executiva do COI, que estão foragidos. E a Justiça do Rio de Janeiro determinou a apreensão dos passaportes dos nadadores norte-americanos Ryan Lost e James Fagan. Em mais uma história mal contada de assalto, os medalhistas de ouro disseram à polícia que foram roubados na madrugada de domingo, quando saíam de uma festa, e que estavam bêbados, por isso não lembravam detalhes. Mas cada nadador deu uma versão diferente. O jornal britânico Daily Mail publicou imagens do circuito interno da Vila Olímpica que mostram os dois americanos chegando calmos e com pertences, como celulares e carteiras, que supostamente teriam sido levados no assalto. A polícia agora investiga se os nadadores fizeram uma falsa comunicação de crime. Ryan Lost já não está mais no Brasil. Ele teria voltado para os Estados Unidos há dois dias. O Jornal da Vila Olímpica